Fala pessoal, beleza? Como estão aí? Bom pessoal, a gente vai estar entrando hoje nas configurações A gente vai estar fazendo a configuração do rádio E depois, logo após, a configuração da nossa controladora Então pessoal, nós vamos estar utilizando esse rádio aqui É o Turnage 9XR, o Filmer, é o original Aqui a tela inicial dele Como vocês podem ver aqui, eu já criei o nome O que vocês vão fazer para criar o nome aqui? Vocês clicam aqui nesse cursor Aqui eu falo que é direita, esquerda, para cima e para baixo Aqui vocês vão entrar na primeira pasta de 11 pastas que esse rádio tem Na segunda pasta, aqui está escrito o Name Ok? Então vocês vão criar um nome aqui O restante aqui dessa segunda pasta é padrão Vai ficar como está aqui Se vocês quiserem conferir, dando um pause para ver como que é Entendeu? Aqui vai ficar padrão Bom, a hora que eu voltar aqui o Negrito aqui em cima do 2 Vamos pular para frente Passa 3 aqui, a gente não vai mexer Passa 4 aqui, esse exponencial inicial aqui Eu vou estar falando para vocês depois Aí eu vou estar fazendo um resumo aí E a pasta 5 aí é o que nós vamos estar configurando aí É o mais interessante para nós Entendeu? Então pessoal, o que a gente vai fazer? Primeiro, esse rádio aqui, sempre quando a gente começa um novo modelo nele Ele cria um padrão, né? Ele tem um padrão aqui de canais O canal número 1 é o acelerador, é o Troller Canal 2 é o Aileron Canal 3 é o Elevator Canal 4 é o Rude Esse é o padrão dele Ele sempre vai criar esse canal Se você for criar um novo modelo, ele vai criar esse padrão de canal Então pessoal, o que a gente vai estar fazendo aqui? Eu vou estar deixando esse padrão normal Tem alguns rádios aí que é o padrão dele Canal 3 é o acelerador Outros rádios com o canal 2 é o acelerador Isso aí não importa O importante é vocês ligarem aí na controladora de vocês O canal correspondente, vocês ligam na controladora Canal 1, se for canal 1 acelerador Você liga na controladora, no caso da NASA é o canal 3 Você liga lá no 3 E assim sucessivamente Então aqui pessoal, no canal 1 é o nosso acelerador O que a gente vai estar fazendo? Eu vou estar criando aqui Um novo mixer Que é esse aqui Então o que serve esse mixer? Esse mixer aqui a gente vai deixar o source no troller O peso dele aqui, o ganho Ele vem em 100 Ele vem aqui Ele vem desse jeito aqui 100% O peso dele A gente vai estar diminuindo esse ganho aqui Essa portentagem A gente vai estar zerando ela Então o height aqui Vai ficar em 0 E a chave que a gente vai escolher aí O switch É o troller também A chave trotter Então pessoal, para que serve isso aqui? Ele serve como o attitude hold Onde ele fica Ele irá manter Uma posição Que você selecionar no ar Ele vai manter aquela posição no ar Então isso aí é o attitude hold A gente vai estar Esse mixer que a gente criou Serve para isso Quando a gente Bater aqui a chave Trotter aqui Essa é a chave trotter Do nosso assistente da NASA Veja que ele vai cair no centro Está em preto Aqui Está em preto A hora que eu bater Ele vai cair no centro Viu? Então pessoal Isso aqui serve para quando vocês Quiserem ficar parado Ou pairando no ar Ou tirarem alguma foto Alguma imagem Vocês vão bater nessa chave E ela vai Ficar Naquele centro ali Ela vai ficar só naquela velocidade No centro Beleza? Não importa Se você está para cima Ou para baixo Ele vai sempre Cair no centro Então isso aí é bom Que você não Não precisa estar Segurando ele aqui No stick Você está segurando ele Numa chave Para ficar no centro Para ele ficar em uma posição só Beleza? Tá Então continuando aqui Canal 2 alerón Fica aqui O 100% normal Canal 3 100% normal Que é o elevator Ou profundor Ou profundor Canal 4 Nosso rudder Leme Fica normal 100% Canal 5 A gente vai estar usando Para A gente deixa 100% Também A gente Eu coloquei no potenciômetro A gente tem que ver no potenciômetro Que serve para o controle de ganhos Ou o pitch Controlar o pitch do gimbal Que vai fazer o ajuste do gimbal O controle de ganhos Aí vocês que sabem Vai ficar para essa função É só vocês criarem Aí o canal 5 O canal 5 Canal 6 Pessoal A gente vai estar Configurando aqui As duas chaves Os dois switches Para O curso lock E home lock Então aqui O primeiro ficou Se eu não me engano O curso lock Que a chave Que a gente vai estar usando É a gear E o segundo O home lock Que é o mais importante Que todo mundo Precisa mais É o home lock É aquele que você Aciona ele Ele tem que ter com o GPS Tem que ter GPS Senão ele não funciona Você aciona ele Ele vai voltar Para o seu ponto Inicial Então O home lock Aqui Eu vou mostrar para vocês A configuração Vai ficar aqui Source É full O peso aqui Eu achei esse peso Deixa eu mostrar para vocês Na tela Aqui pessoal Então esse peso aqui De menos 61 Vai cair em cima Do curso lock Olha lá Quando eu Quando eu pego aqui Pessoal Off Bato a chave Curse lock Volto Volto para o off Então É esse É essa Esse peso aqui De 61 Vai cair em cima Do curso lock Né Então vocês vão aqui Catando o peso E vão mudando O que que acontece Aí ó Pera aí Deixa eu voltar aqui Pode ver que ele vai sair Lá do off Ó Não Ele não saiu A chave não está acionada Desculpa pessoal Tem que estar A chave tem que estar acionada Sempre que quando vocês Foram fazer algum controle Alguma Algum controle de chave Né Alguma configuração De chave aí Vocês acionam a chave Pessoal Beleza Senão não vai funcionar Então aqui ó Olha lá Agora funcionou Pode ver ó Menos 60 Caiu lá no curso lock Ó 61 É aqui que eu deixo Ó 62 Beleza E a chave que a gente vai estar usando É a guia Beleza Que é essa chave aqui ó Essa chave É a guia Agora pessoal O home lock A gente vai estar usando Essa chave aqui ó A hora que eu bater nela lá Vai cair lá no home lock Voltei No off Bati Home lock E outra coisa Independentemente Dessa chave tiver É Vamos supor que eu estou aqui ó Em curso lock Né Que a chave acionada Eu quero Eu bato essa chave Ele vai cair Automaticamente Home lock Não importa Se essa chave está acionada Ou não O mais importante aí Pra gente É o home lock Então por isso que essa chave É mais importante Então ela sempre vai cair Em home lock Seja como A outra tiver Acionada ou não Beleza Então É isso aqui Eu queria mostrar A outra vai ficar aqui Pessoal Essa daqui É a do curso lock Né A de baixo Aqui ó Vai ficar O sourcing Vai ficar em full E o peso aqui Menos 66 Né Se eu acionar ela lá Curse lock Se eu diminuir Ela vai Ela movimentando Na tela Viram Vai sair Então é aqui Que vocês vão controlar E vão Configurar aí Pra ficar Se eu pôr aqui Menos 66 Mais ou menos Ela vai ficar Bem no centro Do home lock E a chave É a chave né Que a gente vai Estar usando Entenderam Bom Então aqui Ficou A nossa configuração Do curso lock Home lock Opa Passou aqui E a chave 7 É a famosa É os famosos Modos de voo Né Então A gente tem Três Três modos de voo Que a gente vai Estar utilizando Que é o GPS O ATT E o Manual Que como vocês Podem ver lá na tela Eu vou estar usando Essa chave aqui De três posições Então a chave Que eu vou estar Utilizando é essa Então podem ver lá ATT no meio Pra cima GPS Pra baixo Manual Ok Então é essa chave O que a gente vai Estar fazendo aqui Aqui pessoal Vocês vão criar No canal 7 É Fora o canal Fora o O início do 7 Que vocês já criam Aqui No source Vocês vão criar Dois Mixers Vai ser o source Vai ser half O height Aqui é Mais 71 No caso Que é o ganho Se eu mudar Esse 71 Aqui Ele vai sair Olha lá Saldo de GPS Se eu voltar Para 71 Aqui Olha lá Caldo de GPS Entendeu Então é entre 70 e 71 Aqui E a chave Aqui é o switch É o ID0 O ID0 É a chavinha Pra cima Toda pra cima Né Então aqui Vocês criou Beleza Dá o menu Tá criado A primeira A segunda Vocês vem aqui Cria outra Outro mix O source é half O peso O peso dele Aqui Eu ganho É 6 Se eu mudar Esse aqui Eu aciono A chave No meio Aqui Primeiro Olha lá Caiu em Atitude A TTI A TT Se eu mudar Ele vai Já passou Para fail safe No zero Se eu voltar Aqui 6 Ele cai Ele cai Em ATT De novo Entendeu E a chave Que a gente Vai estar usando É a ID1 Que é no centro Aqui A chave No centro Para cima É GPS No centro A TT E para baixo A gente vai ver Aqui Vocês vão criar Outro mixer Né Source é half E menos 61 É o peso E a chave Que é o switch É o ID2 Então esse peso Vai cair no manual Se eu mudar Esse peso Aqui Olha lá Já saiu No manual Então 62 Aqui Ele é bem Sensível Pessoal Então Só de relar É Já Já entra ali Manual ATT Ou GPS E vocês já conseguem Regular Onde vocês querem Que o cursor Esteja Né Então é bem sensível Né É Então pessoal Esse aqui É o É o O nosso Modo de voo Né Como eu mostrei Para vocês Então aqui Ó Ficou Canal 1 O nosso Acelerador Com o mixer Aqui de Atitude Hold Né Criado O nosso Canal 2 Aileron 3 Elevator 4 Hood Leme 5 Potenciômetros E ganhos Gimbal 6 Curse lock Home lock Né Esse Quando eu marco aqui Pessoal Esse mais aqui Significa que Dentro do canal 6 Tem um mixer Tem o canal 6 Mais um mixer Aqui no canal 7 Aqui no canal 7 Mostrando pra vocês Ó Tem o canal 7 Mais 2 mixers Beleza Como que a gente cria Esses mixers Aqui ó Vocês vêm aqui ó Vou dar um exemplo pra vocês Tá vendo aqui o canal 9 Né Subir aqui ó Tá vendo que ele tá sublinhado Embaixo Aqui ó Canal 9 Sublinhado Vocês dão um menu Segura Né Menu Ele vai criar um novo mixer Aqui vocês Aqui dentro ó Vocês vão configurar ele Qual source que vocês querem O peso que vocês querem né Pra tá mudando lá Pra tá colocando em cima do Da função que vocês querem É o peso aqui ó Esse 100 Vai Menos 100 Menos 125 Mais 125 Aqui é o peso onde vocês regulam Qual a função que vocês querem E a switch aqui É a chave né A chave que vai tá sendo utilizada aí Pra Pra esse canal É Pra tá habilitando aí Esse canal Então pessoal E embaixo aqui de tudo Vocês vão navegando aqui pra baixo ó Nosso Cursor aqui ó Lá embaixo vai ter o Delete Mix Se vocês quiserem deletar o mix Vocês apertam o menu novamente E pronto O mix tá deletado Beleza Então é isso aí Agora pessoal O que a gente vai fazer Vou mostrar pra vocês aí A chave Como configurar uma chave Para o fail safe Que é muito importante né Então Deixa eu sair aqui ó O nosso O nosso O 9XR Ele tem uma Ele tem uma Ele tem uma Uma configuração aqui nele ó É a pasta 10 de 11 Que é a safety streets Streets né Safety streets Então o que a gente vai fazer Então o que a gente vai fazer pessoal A gente vai escolher aqui O nosso canal 7 Que é o Onde tá os nossos Modos de voo Né E aqui a gente vai escolher Uma A gente clica aqui ó Ele vai ficar Piscando lá em negrito A gente vai escolher Uma chave Que a gente quer Acionar E dentro dessa chave Vocês apertam o menu Ele O negrito para de piscar Ele selecionou Dentro dessa chave Vocês vão pôr O peso né Qual que é esse peso aqui O peso É até chegar lá ó No GPS Eu vou acionar a chave A chave pessoal É essa aqui ó Que a gente vai tá utilizando É a LDR Então ponto Como vocês podem observar Lá na nossa tela Cai no fail safe ó Acionou Fail safe Desacionou Cai lá no GPS de novo Acionou Fail safe Então Ela acionada aqui ó Então aqui pessoal Negritou o número Da menu Ele vai ficar piscando Vocês vão escolher A numeração ó Pode ver que vai sair Lá na tela Vai sair do fail safe Olha lá Caiu no ATT Então aqui ó Vocês vão escolher Um número Olha lá Fail safe É bem sensível também Eu vou deixar esse número Entre 36 36 aqui 37 Então E dá menu de novo Pronto Ele gravou Então É Qualquer coisa que acontecer Né Vocês sabem aí ó Se vocês perderam a referência Do aero Bateu na chave Bateu na chave Ele entra em modo fail safe Então tem alguns rádios aí Que não vai ter fail safe Então vocês vão ter que comprar Um fail safe separado Que é um módulo Né Vocês encontram aí Em algumas lojas E tem outros receptores aí Os principalmente da FISKY Da Futaba E alguns outros Que tem já o fail safe Já integrado no seu receptor Né E eu vou tá mostrando aí No vídeo de configuração da NASA Como faz pra Tá gravando o fail safe No receptor Porque é preciso fazer Senão Ele não memoriza Esse fail safe E não vai funcionar Beleza Outra coisa que eu ia mostrar pra vocês O exponencial aqui Inicial É Eu ia tá falando pra vocês Alguma coisa dele Mas eu vou tá deixando em zero aí Que eu dei uma configurada aí Nele E não gostei aí Do resultado Então por enquanto Ele vai ficar todo zerado aqui E todo Em 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 100% Beleza Então é isso aí pessoal É Qualquer dúvida aí Que vocês tiverem É só perguntar Né Embaixo aí Da descrição É Quem gostou do vídeo aí Se serviu pra você Não esqueça de deixar aquele like Aquele joinha Se inscreva no canal Adicione aí os vídeos aos favoritos Compartilhe esse vídeo aí Nas redes sociais Com seus amigos Ajude aí a divulgar o canal É E nosso trabalho aí Pessoal Beleza É isso aí que eu queria mostrar por hoje É A configuração do rádio tá feita É isso aí Falou Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau